Música Olá, bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. Na noite de ontem, um homem foi morto a tiros na colônia Santo Antônio, na Zona Norte, enquanto conversava em um bar. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Bruno. Pois é, um homem identificado apenas como Batata foi atingido por três disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira. A vítima estava neste bar aqui da avenida Francisco Queiroz, no colônia Santo Antônio. No momento em que ele foi baleado, Batata estava sentado em frente ao estabelecimento, quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local, onde eles desceu da moto e atirou contra a vítima. Na hora do crime, pelo menos seis pessoas estavam no estabelecimento. Após efetuar os disparos, a dupla fugiu. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado. Batata foi levado inconsciente para o pronto-socorro, 28 de agosto, mas não resistiu. Dois disparos atingiram a cabeça e o outro, a região do tórax de Batata. A vítima estava marcada para morrer, isso segundo os moradores. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Bruno Fosseca para o boletim em tempo. Mulher é presa tentando transportar drogas no aeroporto internacional Eduardo Gomes. E militar é executado a reagir a um assalto. Vamos ao nosso resumo de polícia. E o soldado da aeronáutica William Freire, de 22 anos, foi morto com três tiros na noite dessa quinta-feira no conjunto Castanheiras, Zona Leste de Manaus. De acordo com a família do rapaz, William chegava na casa dele em uma moto, quando foi surpreendido por um grupo formado por três homens e uma mulher, que estava em um carro modelo HB20 de cor branca. Os bandidos tentaram roubar a moto da vítima, que tentou fugir, mas acabou baleado e morto. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em roubos e furtos. E na noite dessa quinta-feira, uma mulher foi presa tentando embarcar com 15 quilos de drogas no aeroporto internacional Eduardo Gomes. De acordo com a polícia, a droga foi encontrada com a cabeleireira Márcia Marciel, que receberia quatro mil reais pelo transporte. O entorpecente seria embarcado para Belém, no Pará, de onde seguiria para o estado do Maranhão. A informação sobre o transporte da droga veio por meio de uma denúncia anônima. E ainda nessa quinta-feira, um preso foi encontrado morto em uma cela do isolamento do Centro de Detenção Provisória Masculino, no quilômetro 8 da BR-174. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o detento foi colocado em isolamento por apresentar comportamento agressivo com colegas de cela e por tentar enforcar um deles. O corpo de um homem foi encontrado em um terreno de uma empresa de refrigerantes no Novo Israel, Zona Norte. A polícia suspeita que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas na área. Cássio Leal, de 20 anos, estava desaparecido há uma semana. Ele era usuário de drogas, mas, segundo os moradores da área, não tinha ligação com o tráfico. Ele vinha sempre para o campo e ficava sentado na beira do campo e nunca foi de mexer e se envolver com ninguém. E, mais ou menos uma semana, a gente estava à procura dele, porque o cartaz dele estava ali em frente ao Caíque. E, hoje, aconteceu de a gente encontrar ele enterrado nesse buraco com quase 3 metros de fundura. O corpo de Cássio estava nesse terreno, que pertence a uma empresa de refrigerantes aqui da Zona Norte. A vítima estava dentro de uma cova e apresentava sinais de tortura. Tinha sinais realmente de violência no que ele foi enterrado, possivelmente envolvido com tráfico de drogas. Foi isso que estava nesse cemitério clandestino. O terreno também é conhecido por ser um cemitério clandestino. Por isso, a polícia suspeita que outros quatro corpos estejam enterrados no local. A gente fez um levantamento, juntamente com o pessoal daqui da 18ª CICOM, os policiais militares daqui. Possivelmente, tem mais corpos enterrados aí. Amanhã, pela parte da manhã, primeiro horário, nós já vamos retornar aqui para fazer um levantamento mais preciso, para ver se realmente essa denúncia lá procede. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. As altas temperaturas estão contribuindo para a frequência de incêndios em casas e áreas de vegetação aqui na capital. Essa área se transformou em cinzas em poucos segundos. Aqui foi um terreno baldio que pegou fogo. Os incêndios em vegetação estão mais frequentes. Os registros aumentaram em 34% o mês passado. Foram 44 casos, 10 a mais que no mesmo período de 2016. E eles geralmente acontecem em locais onde o mato está muito seco ou onde moradores acumulam lixo. Nós conseguimos identificar zona norte e zona leste, que estão em expansão. São regiões da cidade de Manaus que estão em expansão. Onde as pessoas ainda têm essa cultura de fazer queimadas. Seja ela em lixeira viciada, seja ela no quintal, que está sendo feita a limpeza. Além dos incêndios em vegetação, queimadas em reservas ambientais e unidades de conservação também preocupam. Por isso as brigadas dos municípios do interior já estão em alerta. As brigadas foram treinadas para controlar pequenos e grandes focos de queimadas em vegetação. Mas os casos de incêndio em casas e empresas também chamam a atenção. O Corpo de Bombeiros alerta que os cuidados com a fiação de energia elétrica são fundamentais. A gente recomenda que as pessoas, ao saírem de casa, não deixem os eletrodomésticos ligados. De preferência que retirem os das tomadas, que se for utilizar, utilizar com consciência. E sempre fazer a revisão da sua instalação elétrica. O mais recente incêndio foi em um galpão industrial no centro. E por pouco não destruiu o prédio histórico da mais antiga cervejaria da capital. A estrutura já passou por avaliação dos bombeiros e da defesa civil. E vamos ao esporte. Nessa quinta-feira foi aberto o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica no ginásio Bianca Maia, na Vila Olímpica de Manaus. A disputa classifica para o Pan-Americano em outubro, nos Estados Unidos. Beleza em forma de movimento, elasticidade e ritmo. Essas e muitas outras qualidades reunidas em 111 apresentações de atletas de ginástica rítmica aqui do Amazonas e de outros 14 estados. A disputa aqui é intensa e classifica para o Pan-Americano em outubro, nos Estados Unidos. Nós estamos recebendo 32 equipes de 14 estados de todo o Brasil e nós estamos contentes porque nossas ginásticas amazonenses têm a oportunidade de participar com o menor custo possível de uma competição dessa. As meninas têm um minuto e 30 segundos para apresentar uma composição de movimentos perfeitos em sintonia com a música. Isso sem esquecer de manusear bem os objetos nas mãos. O Amazonas é representado por dois clubes. Micaele é da categoria juvenil. Ela já pratica a modalidade há seis anos. Ano passado foi campeã amazonense. Agora quer voos maiores. Eu pretendo chegar na seleção brasileira, sim. E eu me esforço muito. A gente treina quatro horas ou cinco horas por dia. Então, a gente treina para estar preparada para qualquer competição. E a treinadora garante que se depender dos treinos, o sucesso é inevitável. A gente treina de quatro a cinco horas diárias. E é um treinamento muito árduo, muita repetição. E tem quatro aparelhos para realizar. E assim, a gente está aqui hoje para mostrar realmente o nosso melhor. É um nível muito forte. Então, o que me é, é consequência. É, quem vê essas meninas lindas, arrumadas e concentradas nas séries, e vocês nem imaginam o quanto elas se sacrificam em busca de espaço. A Amanda veio do Paraná. Ela tem 14 anos e já é bicampeã brasileira nas categorias pré-infantil e juvenil. A bola fica muito escorregadinha, os aparelhos também, a fita fica grudando. Mas eu acho que vou ter um bom resultado. As competições vão até domingo, no centro de ginástica Bianca Maia, na Vila Olímpica. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho